Pararara Olha aí, tá valendo, já começa o segundo tempo Recomeça, recomeça o segundo tempo Barcelona 1x0 O relógio joga a favor do Barcelona O Shakhtar Não tá conseguindo desenvolver, olha aí É a chance, será que vai fazer agora? Agora foi, meu Deus A bola não entrou Só lá, só o goleiro na frente A bola foi direto pra fora, meu Deus Jesus, essa é a chance mais clara de gol da partida No segundo tempo Foi a chance mais clara, tinha dois jogadores do Barcelona contra o goleiro Não tinha ninguém do Shakhtar de linha Essa é a chance mais clara de gol A chance mais... Poderíamos dizer, mas é certa De que poderia ter acontecido o gol Mas a bola foi pra fora Foi uma chance de ouro, foi uma chance assim Dois contra o goleiro E o Shakhtar conseguiu segurar O time do Shakhtar conseguiu Se respirar fundo Porque essa foi Uma jogada que A chance mais Nítida De gol Na partida Que não tinha ninguém do Shakhtar na defesa Vamos lá, gente O time do Shakhtar conseguiu respirar fundo Conseguiu respirar Porque foi Mas foi De tirar o gole Igual essa O Barcelona Que é Barcelona Ih, agora vai Agora fez É gol Do Barcelona Agora entrou Agora entrou O número oito Conseguiu Fazer o segundo gol O Barcelona Aumenta a vantagem De tanto insistir Tanto insistir Conseguiu Insistiu 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 O segundo tempo inteiro E fez o gol O time do Barcelona Foi premiado Com o segundo gol O time do Shakhtar Agora está Numa situação Mais difícil Numa situação Complicada Barcelona 2 a 0 Olha aí 2 a 0 Barcelona O Shakhtar Vai ter que Vai ter que reverter a situação A coisa tapinha Para o Shakhtar O Shakhtar não acerta O número cinco Chutou, chutou, chutou Acabaram Chutou na bola dele A bola sai Tira direto Vamos ver o que vai acontecer Barcelona vence 2 a 0 A coisa está feia para o Shakhtar Não conseguiu reverter a situação Barcelona vence o segundo gol Tanto insistir Tanto insistir A bola entrou É gol Do time do Barcelona Número oito Fez um gol bonito Agora Levou azar No lance anterior Mas na segunda chance Ele não perdoou E botou lá dentro 2 a 0 Barcelona Barcelona vai vencendo O Shakhtar Está difícil Está bem difícil Está bem difícil Olha a jogada O goleiro do Barcelona Chutou Bola fora Voltou Correndo para o gol Está tudo Dançando Conforme a música De um lado O outro lado Não está tendo sorte O outro lado Está levando azar Não está jogando bem O Shakhtar Não está jogando bem Não está conseguindo Se acertar O Barcelona Está mostrando Por que está vencendo O jogo Buscou sempre o gol Olha aí Pegou mal O Barcelona Buscou o gol O tempo todo No segundo tempo Foi premiado o time Agora vai vencendo Por 2 a 0 Será que vai pintar o terceiro? O jogador número 9 Não teve Não teve força Para chegar Não teve força Demorou demais Na hora de chegar O time do Shakhtar Vai sair jogando Vamos lá 2 a 0 Para o Barcelona O time do Shakhtar Para a beira-brendes O número 8 Muito mais Fez a falta Falta a favor Do time laranja Do time alaranjado Bola a favor Do Barcelona Do Shakhtar Perdão 2 a 0 2 a 0 Barcelona Olha o cruzamento E o Alexandre Garcia Beijo de jogo Beijo de jogo Alexandre Garcia E o Helder Estavam batendo boca Agora estão lá Estão se cumprimentando E olha o Alexandre Garcia O Alexandre Garcia O Helder Estavam se estreando Mas agora se acertaram Está aí o Helder E o Alexandre Garcia 20 20 de jogo 20 de jogo 20 de jogo Meus amigos 20 de jogo E o Alexandre Garcia Ô Alexandre Garcia Tá reclamando Ô Alexandre Garcia Vamos parar Vamos parar Muito obrigado gente Boa tarde pra vocês Fiquem com Deus Felicidades Parabéns ao Barcelona E voltamos Em breve com o show de artistas Felicidades a todos E até a próxima